Senhores ministros, trago a julgamento o recurso extraordinário 597-285 que procede geograficamente do Rio Grande do Sul. Relator, ministro Ricardo Lewandowski, parte recorrente Giovanni Pasqualito Fialho, parte recorrida da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, interessado à União. Então, haverá sustentação oral. Então, V. Exª, ministro Lewandowski, terá a palavra inicialmente para o seu relatório. Sr. Presidente, há sustentação oral? Aqui, sim. Quantos estão estados? Dois, dois, é, há dois pedidos. Dr. Caetano Coelho Lopuno falará pelo recorrente e pela recorrida Dr. Indira Ernesto Silva Quaresma, Procuradora-Geral. Sr. Presidente, então, dado o fato de que teremos duas sustentações orais, eu vou pedir vênia aos colegas para fazer um resumo do relatório, que certamente todos os argumentos pró e contra serão veiculados da tribuna. Aqui, Sr. Presidente, cuida-se de um recurso extraordinário interposto contra a corda do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que entendeu ser constitucional o programa de ação afirmativa estabelecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que institui um sistema de cotas com reserva de vagas como meio de ingresso em seus cursos de nível superior. Na origem, o hora recorrente impetua o mandato de segurança quanto a ato do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disse que se inscreveu no vestibular de 2008 da citada universidade para o curso de administração. No entanto, não alcançou classificação suficiente em exame vestibular para ser emitido no curso pleiteado, não obstante tenha logrado pontuação maior do que alguns candidatos que ingressaram no mesmo curso pelo sistema de reserva de vagas destinadas aos estudantes egressos do ensino público e aos estudantes negros egressos do ensino público. Vai dizer-lhe que foi comunicado pelo reitor daquela academia de que das 160 vagas disponibilizadas, isto entre aspas, 30% estariam reservados a candidatos privilegiados em razão de sua etnia e condição social e 10 vagas a candidatos indígenas. Basicamente, senhor presidente, todos os argumentos que foram ventilados naquela ADPF que nós julgamos, 168 do Distrito Federal, também foram repetidos os argumentos neste recurso extraordinário e também acrescenta-se mais um argumento que é exatamente a exigência, a necessidade de lei formal para o estabelecimento de um sistema de cotas numa universidade pública. Esse é o relatório sucinto, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Falará pelo recorrente o doutor Caetano Coevalopumo, a quem concedo a palavra por até 15 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos ministros e ministras dessa Grécia Corte, ilustre procurador-geral da República, servidores da Casa, a todos presentes, a minha saudação, saúdo especialmente a Advocacia Geral da União e os procuradores federais pelo brilhante trabalho feito ao longo deste debate e o faço na pessoa da doutora Indira Quaresma, aqui presente. Gostaria de iniciar o debate, então, parabenizando também a Corte por ter chamado a sociedade para debater o tema, porque infelizmente isso não aconteceu quando da votação nas universidades, nos conselhos universitários, quando foi aprovada, no caso da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, em duas sessões conturbadas, sem qualquer discussão, excelências. Agora é fundamental, considerando que essa Corte já enfrentou o tema na DPF 186, um tema semelhante, é fundamental delimitar a abrangência do que se pretende discutir aqui. Essa Corte já disse que o mérito acadêmico pode ser relativizado em determinadas circunstâncias, as universidades podem fazer isso por meio de resolução administrativa, já discutiu a importância de ações afirmativas, a sua conformidade com a Constituição Federal, especialmente tratando as cotas raciais da Universidade de Brasília. Ainda que esses temas estivessem na origem desse mandato de segurança, que em votação agora, respeitando a histórica decisão, excelências, evidentemente que não trataremos dele, o objetivo é limitar o debate aos critérios de discriminação positiva estabelecidos pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, porque isso não foi objeto do debate e isso trouxe desrespeito à ordem constitucional. O impetante, excelências, foi o centésimo e trigésimo segundo colocado no concurso vestibular de administração, período da noite da URGS 2008, que previa 160 vagas. Se fosse em 2007, ele teria sido aprovado. Em 2008, com as cotas, ele ficou fora, pois concorreu injustamente a apenas 112 vagas. Excelências, se legal a reserva de vagas, o impetante não tem direito algum à universidade. Mas, se acatados os fundamentos de inconstitucionalidade, o jovem impetante tem direito ao imediato ingresso no curso superior. As cotas da URGS estabelecem 30% para alunos e egressos da escola pública, dos quais 50% negros. Notos, excelências, que não se trata de cotas raciais. O critério racial é complementar. O critério essencial é a origem escolar. O negro proveniente da escola privada perde a vaga para o aluno de escola pública, independentemente de ser negro ou não. Ou seja, o critério é outro. O primeiro corte é outro, é outra coisa que se discute. Então, a discussão é saber se é possível estabelecer esse critério de origem escolar. E, para enfrentar a situação, excelências, nós reconhecemos as injustiças, os paradoxos do sistema educacional brasileiro. O Brasil é um país ainda muito injusto. O Brasil, excelências, tem muitos problemas na educação, muita resistência para aceitar um salário, um piso básico de cerca de 2,3 mil professores. Nós temos falta de transporte, de merenda, nós temos escolas de mona, escolas de lata. E, paradoxalmente, excelências, nós vivemos num país que oferece um ensino universitário gratuito de alta qualidade para as suas elites. É dentro deste paradoxo, dessa ausência de racionalidade, e não há nenhuma contrapartida, dentro dessa ausência de racionalidade, é que surge a necessidade de fazer alguma coisa. E que surgiu, no Ministério da Cultura, da Educação, surgiu no Conselho da URGS, a necessidade de estabelecer cotas, ações afirmativas. E é dentro desse conceito, desse contexto, qualquer tentativa bem intencionada é vista com ótimos olhos. Entretanto, como já afirmado por essa corte, deve haver uma proporcionalidade, deve haver racionalidade entre os fins e os meios. É preciso que essa ação afirmativa, ela seja racional e que seja socialmente aceita. E, ainda que nobre a intenção, excelências, o sistema traduzido no ato administrativo ora impugnado, ele causa, ele gera na sociedade uma forte percepção de tratamento desigual. Excelências, tudo o que a URGS exige para cumprir com a ação afirmativa é o comprovante de ter concluído o segundo grau na escola pública. Todo segundo grau na escola pública e 50% primeiro grau. É a única necessidade. O Conselho Universitário da URGS ignorou a excelência. O Conselho Universitário da URGS ignorou que existem escolas e escolas públicas. Ignorou que é impossível tratar o ensino privado como algo único. A diversidade brasileira não permite dividir os estudantes entre ensino público e ensino privado. Não existe essa lógica, que é a lógica do sistema da URGS. Excelências, a uma quadra da reunião do Conselho Universitário da URGS se encontra o colégio de aplicação da URGS. Colégio público, federal e que, portanto, um estudante parcela considerável da elite intelectual gaúcha. E, assim como os diversos colégios de aplicação que vossos estudantes devem conhecer dos seus estados, todos com o direito a ingresso pelo sistema de cotas da URGS. E os alunos do colégio militar, Excelências, que é a melhor instituição de ensino do estado do Rio Grande do Sul, conforme dados do ENEM. Esses alunos são beneficiados pelo sistema de cotas. Eu não vou me alongar, porque vossos estudantes conhecem a realidade dos colégios militares e eles são muito melhores do que as médias. A cada ano que passa, o militar de Porto Alegre bate novos recordes. No último vestibular da URGS, foram 64% de aprovados em primeira chamada. Óbvio que isso aconteceu por causa do sistema de cotas. Imaginem o sentimento de indignação, injustiça que isso causa na sociedade. Excelências, em 2009, o DCE da URGS, que era favorável às cotas, chegou a pedir a exclusão dos colégios militares do sistema. E a PROGRADE consta um processo administrativo que entreguei pelo eminente senhor relator na oportunidade da urgência pública. Na oportunidade, o PROGRADE chegou a mencionar que 61 alunos do colégio militar foram aprovados em 2009 pelo sistema de cotas. 61 alunos do colégio militar, Excelências, que estariam fora da universidade pelo sistema do mérito, engraçaram. Isso não é um desventamento pequeno, Excelências, data máxima do vêmio, isso é um absurdo. 61 jovens como impetrante, como autor dessa ação, que estariam classificados pelo eminente, perderam, foram obrigados a ceder suas vagas para esses 61 alunos do colégio militar. E eu estou usando só esse exemplo, Excelências, porque existem outros tantos colégios de altíssima excelência, que fazem com que isso não seja uma exceção, e sim quase a regra. A URGS opinou na ocasião pela inconsistência da exclusão do militar, porque existem outras escolas públicas de excelência, e o militar não poderia ser excluído por isso. Citou diversos exemplos, Escola Salzão e Vieira da Cunha, Colinário e Porto Alegre, Mário Alcoate, diversos ensinam, vários que eu não conheço. Como? Dizendo que obtiveram classificação eminente superior às escolas privadas. Por outro lado, Excelências, esse sistema da URGS ignora a realidade das instituições privadas, de milhares de alunos que estudam instituições privadas e não podem ser chamados privilegiados de jeito nenhum, e que se classificados pelo mérito merecem a vaga. É o caso dos estudantes de pequenas instituições comunitárias, alunos bolsistas, famílias que optam em privilegiar reduzir o orçamento familiar para incluir o filho em alguma escola privada, Excelências. O caso do Impetrante, que é um professor de música de 20 anos, tentou virar um administrador, Excelências, o sistema é absolutamente cego para isso. E eu me socorro aqui da sentença de primeiro grau. A sentença de primeiro grau, a doutora Paula Becbon, conhecedora da realidade do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Porto Alegre, peço permissão para ler a sentença, mencionou que não é correto presumir que aluno de escola pública não tenha acesso a ferramentas para dominar a técnica vestibular, ou é pobre ou é intelectualmente menos preparado do que aluno de escola particular, que também pode ser pobre, também pode ter dificuldades para efetar os exames. Em Porto Alegre, e passa a discorrer, menciona o caso, como é que é a situação em Porto Alegre. E o sistema, e ela percebe que o sistema de cotas, a título de promover ações afirmativas, não é razoável e ocasiona um efeito inverso ou outra discriminação que acaba por atingir aqueles que o sistema pretendia originalmente proteger. Claro que tem as escolas públicas de periferia, Excelências, mas não são esses os alunos que conseguem galgar na URGS mesmo com esse sistema. Imaginem o sentimento de injustiça de quem perde nessas situações. O sistema da URGS, portanto, não mede a desigualdade. O conceito de igualdade material, defendido por Vossas Excelências nessa Casa, exige que o tratamento desigual seja feito na medida da desigualdade. Não admite violação a essa justa medida, porque se assim for, Excelências, sinceramente, é melhor a igualdade formal absoluta se puder ser criado qualquer medida sem os justos parâmetros. São mil vagas apenas, mil poucas vagas, mil que entram e mil que saem. É um funil muito estreito e não há espaço para outros beneficiados além de quem estuda nessas principais escolas ou de quem estuda em que eventuais escolas de periferia pode fazer cursinho pré-vestibular, aulas de inglês, etc. Por isso, Excelências, o ProUni, debatido também nesta Casa, atinge o objetivo, é visto com bons olhos, a sociedade aceita, respeita, louva, porque somente quem precisa é beneficiado pelo sistema do ProUni. As distorções são punidas, como aliás, todas as ações, todas as ações afirmativas, todos os programas sociais devem ser assim, Bolsa Família também é assim. As distorções, quem recebe sem precisar esses parcos recursos que o Estado tem para oferecer e não precisar, eles são punidos nesses programas. O programa da URGS ignora tudo isso. É muito diferente a ação social, o programa das cotas sociais das cotas raciais que tem outros objetivos de diversidade que não se encontram aqui. O cobertor do Estado é curto e nós não podemos beneficiar quem não precisa, Excelências. A proporcionalidade entre meios e fins, como muito bem referido no voto do ministro relator na DPF 186, no caso das cotas raciais, geram diversidade no ambiente universitário, o que por si só atende o objetivo maior. O meio utilizado é proporcional ao filmejado. Por isso, ele é temporal, como disse a V. Exª. A medida em que os anos passam, esse ambiente se enriquece culturalmente, etnicamente, ele tende a terminar. Mas as cotas para as escolas públicas, ao contrário, fora tudo que se diz pela ausência de razoabilidade, eles não melhoram as escolas públicas. Não há qualquer relação entre fim e meio. Como estudar nesse ambiente de eleição requisito de temporariedade para essa ação afirmativa, se ela não ajuda a melhorar o sistema? São ações totalmente descompromissadas com o futuro. O sistema da URGS atacado no presente mandado de segurança, portanto, Excelências, não é razoável, não trata os desiguais na medida em que são desiguais, traz um sentimento de gritante injustiça, não só aos atingidos, que a sua altura são muitos, mas a todas as pessoas que se informam sobre o que está ocorrendo na sociedade, percebe esse sentimento de injustiça, é, portanto, inconstitucional e não pode ser aplicado. Excelências, eu lembro que se trata de um caso concreto, mas que decidirá, sem dúvida, nenhum caso semelhante, considerando a objetivação do Decorso Extraordinário, considerando o Instituto da Repercussão Geral. Então, Excelências, eu gostaria também de dizer que, em eventual modulação de efeitos ou algo dessa natureza, que essa Corte, que pode ser justificada para essa Corte, eu peço que sejam respeitados, Excelências, estudantes que se sentiram prejudicados, procuraram auxílio do Poder Judiciário, sofreram essa bárbara discriminação, viram alunos dos melhores institutos de estudo do Estado do Rio Grande do Sul, ingressaram na sua frente, não obstante tivessem perdido pelo mérito, porque a URBIS tem condições de abrigar todas essas pessoas que estão socorrendo do Poder Judiciário. E se não puder fazer imediatamente, tem todas as condições de adequar isso nas 5 mil novas vagas que vão abrir no final deste ano, Excelências. Por isso, peço o provimento do recurso. Muito obrigado, senhora. Obrigado, Vossa Excelência. Falará pela requerida a doutora Indira Ernesto Silva Quaresma, Procuradora Federal. Também, doutora, pelo tempo de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, boa tarde. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, neste momento representada pela Procuradoria-Geral Federal, vem ocupar essa tribuna para dar continuidade ao debate que se instalou nessa corte sobre o programa de reserva de vagas de instituições públicas de ensino superior. Hoje, a discussão se concentra no sistema de reserva de vagas para alunos egressos de escola pública e alunos negros egressos de escola pública, que é o modelo adotado pela URBIS e por mais de 40 universidades federais do país. Martin Luther King disse que nós temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Viver como irmãos evoca um princípio da Revolução Francesa, que não poucas vezes é esquecido ou propositalmente deixado de lado, fraternidade. Uma mãe gentil dá aos seus filhos as mesmas oportunidades e, se as oportunidades são poucas, divide igualmente entre os irmãos. Adotar um sistema de cotas, sejam raciais, sejam sociais, é ter coragem de materializar não só o princípio da igualdade, mas também o da fraternidade. Nossa Constituição não é uma carta de retórica. O sistema de cotas reifica vários princípios constitucionais, principalmente nossos objetivos fundamentais, que anunciam que tipo de sociedade somos ou que tipo de sociedade queremos ser. E nessa jornada, que o objetivo é chegar numa sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, as universidades desempenham um papel imprescindível. Por isso, debater sobre cotas envolve a análise da função social da universidade pública, uma vez que devem proporcionar o acesso democrático aos indivíduos, de forma que todos os grupos étnicos da sociedade sejam devidamente representados no ambiente acadêmico. Ao lado da discussão sobre autonomia universitária, eu convido vossas excelências a meditarem um pouquinho acerca da existência ou não de um direito subjetivo a uma vaga da universidade pública. A Constituição universaliza o ensino fundamental, porque a escolarização da criança e do adolescente é decisiva para a capacidade linguística e cognitiva da criança, e principalmente para a sua capacidade de agir de forma autônoma, com base em princípios gerais, o que é essencial para o exercício da cidadania. Exemplifico, a maioria de nós pode encontrar em suas reminiscências histórias de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas e de como essa situação as deixa dependentes, vulneráveis, humilhadas, menos cidadãs. Por possibilitar que a criança saia do universo doméstico, desperte para a convivência social e se desenvolva intelectualmente através do contato com diferentes ramos do conhecimento humano, é que o ensino fundamental é direito subjetivo indisponível. Por seu turno, o objetivo do ensino superior é preparar profissionais para exercer profissões que exigem um grau aprofundado de conhecimento técnico ou científico, mas não é indispensável para o exercício da cidadania e nem mesmo para o sucesso no mercado. Ninguém é mais ou menos cidadão do que o outro curso por ter cursado em um ensino superior. A escolha por cursar em um curso superior universitário, bem como a opção sobre qualquer curso existente, é uma questão de interesse. Sendo, pois, uma questão de interesse, não é possível sustentar que o acesso ao ensino superior seja um direito inalienável do indivíduo. Logo, ninguém tem direito subjetivo a uma alocação de vagas no ensino superior simplesmente porque elas são oferecidas a outros. Por outro lado, a universidade não é apenas um lugar onde se desenvolve o saber acadêmico e se faz pesquisa científica. Ela tem na comunidade na qual ela está inserida uma verdadeira razão de existência. Ela tem um compromisso, uma responsabilidade, uma relação recíproca e visceral de dar e receber. E é justamente por conta dessa intensa relação que a universidade tem que ser reflexo da sua comunidade. Comunidade que só é ser diversa, plural e eclética. São nesses espaços de saber e pesquisa que as perguntas mais importantes devem ser feitas. E as perguntas que as nossas universidades têm se feito é se elas têm sido o mais puro reflexo de suas comunidades, se elas têm cumprido os princípios constitucionais de promover o bem-estar de todos sem qualquer distinção. Não escapa a percepção até dos mais simples que as nossas universidades federais não eram o fiel reflexo das suas respectivas comunidades. O diploma de uma universidade federal indubitavelmente ainda tem mais valor no mercado de trabalho, mas a universidade federal era acessível a uma só e mesma parcela da comunidade. E é por isso que a discussão sobre cotas causa tanto alvoroço. A comunidade, como um todo, não estava se identificando com a sua universidade. Respondendo aos seus próprios questionamentos, a ONU concluiu que se o ensino superior não é um direito inalienável, se a universidade não tem consor de alucar todos os interessados e se o dinheiro que é a montanha de todos, ela tem o poder, dever de dispor das suas vagas, de maneira a contemplar os mais diversos grupos representados na comunidade rio-grandense do sul. Buscando sempre a diversidade e contribuindo efetivamente para a supressão de preconceitos e estereótipos raciais e sociais. E ela sim o fez. Destinou 15% de suas vagas para alunos regressos de escola pública e 15% de suas vagas para alunos negros regressos de escola pública. E aqui, Excelências, permitam-me fazer uma observação que guarda pertinência com o julgamento da DPF 186. As pesquisas e os estudos que estão sendo feitos nas universidades que adotaram o sistema de cotas demonstram cabalmente que cotas unicamente sociais, sem o descrime em cor ou raça, não conseguem incluir negros de forma significativa. Em questões sociais, não raras vezes a realidade desafia. Confunde mesmo a lógica. O argumento lógico de que se 70% dos negros são pobres, bastariam cotas sociais para incluirmos não tem se provado o verdadeiro. Voltando. É importante desde logo distinguir que as cotas para a universidade pública não se propõe a averiguar renda. Com quanto a escola pública brasileira seja o reduto de estudantes de baixa renda, a intenção das cotas para a escola pública não é selecionar apenas alunos pobres, mas sim permitir que alunos que estudaram longo tempo em instituições públicas perseverem nessa condição. É fato que o sistema educacional público no Brasil é extremamente paradoxal. Ainda que tenhamos escolas públicas cujas vagas são disputadíssimas, me permitam relatar, são poucas, o pouco êxito do sistema educacional público é constante motivo de preocupação das autoridades. O mesmo não ocorre em relação às universidades federais. Elas são centros de excelência, são referências em pesquisa, lugar onde se desenvolve senso crítico. Elas são as joias preciosas do sistema educacional brasileiro. Mas o nosso atual modelo educativo, aquelas crianças que passaram a vida estudando escolas públicas de qualidade aquém do que mereceriam e que formam a maioria da comunidade, não estudarão em universidades públicas de excelência. O que o Estado tem de melhor, de mais precioso em termos educacionais, fica cativo de quem prima face não dependeria desse mesmo Estado. É essa a realidade que as cotas para egressos de escola pública querem mudar e já estão mudando. Bob disse que não se pode afirmar o novo direito em favor de uma categoria de pessoas sem suprimir algum velho direito do qual se beneficiavam outras categorias de pessoas. O maior desafio de uma política pública é determinar quem são seus beneficiários. Uma política de inclusão que eleja o critério egresso de escola pública inexoravelmente alcança os mais vulneráveis do ponto de vista econômico e, ouso dizer, de forma muito mais abrangente que o critério renda. O importante é que o critério seja objetivo, justo, adequado, razoável, sindicável e constitucional. E parece um deno de dúvidas que o critério egresso de escola pública atende a todas as exigências para dar efetivo cumprimento aos dispositivos constitucionais de regência. Critica-se muito a política de cotas afirmando que se privilegiam alunos piores em detrimento dos melhores, como se o vestibular fosse a única forma possível de se medir conhecimento, capacidade e mérito acadêmico. O mérito não pode ser confundido com o princípio da publicidade da concorrência. Um concurso ou um vestibular podem ser feitos de infinitas formas, sem que esse princípio seja desrespeitado. As universidades públicas não aboliram o mérito quando estabeleceram um sistema de cotas, cada um ao seu jeito, pois que somos vários Brasis dentro de um só. Ao contrário, foram sensíveis à constatação de muitos estudiosos que o mérito não pode ser medido apenas na linha de chegada. O professor José Jorge, da UMB, disse que, colocada e defendida cegamente, a ideologia do mérito do concurso passa a se desvincular de qualquer causalidade social e a flutuar num vácuo histórico, como se alguém, independente das dificuldades que sofreu, no momento final da competição, aberta e feroz, iguala-se a todos os seus concorrentes de melhor sorte social. Universalizou-se apenas a concorrência, mas não as condições para competir. Não se passou no mérito da trajetória, somente desconta o suposto mérito do concurso. Nenhuma avaliação do esforço da travessia e uma fixação cega, não problematizada na ordem de chegada. Diferentemente do que muita gente pensa, estudantes cotistas fazem a mesma prova que os estudantes não cotistas. Ninguém entra na universidade só porque é negro ou só porque é egresso de escola pública. Todos têm que alcançar os índices mínimos que se exige para qualquer pessoa. Índices que a universidade não tem de serem suficientes para permitir que o estudante continue a sua jornada acadêmica. O único fator que distingue o sistema de contas do sistema universal é a concorrência. A concorrência se restringe, igualam-se às linhas de partida. E, a propósito, na URGS, se o estudante inscrito pelas cotas alcança o score compatível com o ingresso universal, ele entra por essa modalidade. Por outro lado, nós não podemos nos esquecer de que as cotas são para ingresso, não são para saída. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul não está formando profissionais segundo a categoria. Ela continua no topo do ranking das melhores universidades do país. Novamente, a realidade desafia a lógica. É claro que o sistema de cotas não soluciona um problema estrutural da educação brasileira. Nem é essa a sua intenção. A melhoria do ensino público, incentivos financeiros para que crianças de baixa renda permaneçam na escola e todo tipo de mecanismo que promova a equiparação de oportunidades desde o início da educação básica são indispensáveis. Mas, se há um lugar onde eventual déficit de conhecimento acumulado pode ser suprido, é justamente na universidade. Principalmente quando ela não se furta em colocar à disposição de todos os alunos, cotistas ou não, o seu arsenal de saber. Nelson Mandela disse que a educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo. Mas entendo eu que antes de mudar o mundo, ela muda o indivíduo, a pessoa, muda o seu destino, a sua sorte, as suas possibilidades. A Universidade Federal é um sonho possível e alcançável para o jovem branco da classe média, mas era um sonho que um jovem pobre ou um jovem negro pobre não ousava sequer sonhar. As cotas mudam as possibilidades. O sistema de cotas é, antes de tudo, um motivador para alunos e professores da rede pública de ensino. É a certeza de que quando esses jovens cumpriram o ensino médio, há chances reais de ingresso em uma universidade pública de excelência, de quebras, de ciclo de exclusão e de marginalidade. Nós somos uma nação vocacionada à grandeza, não apenas econômica, mas principalmente social e humana. Mas o tempo urge. As vozes que se levantam para criticar o sistema de cotas, sejam elas raciais, sejam elas sociais, prestam de serviço à nação, paralisam a nossa caminhada. Claro que em um país democrático e plural, todas as opiniões devem ser ouvidas, todos os argumentos devem ser sopesados. Também é claro que nenhuma instituição pública deve se refratar aos ajustes que se fizerem necessários em sua política de cotas e que toda tentativa de fraude deve ser apurada e reprimida. Mas nós nunca seremos aquilo para o qual somos vocacionados se deixarmos tudo como está para ver como é que fica. Nós temos de enfrentar os nossos problemas estruturais com seriedade, com vontade de mudar. A URGS fez isso e hoje, quase cinco anos após a implantação do seu sistema de cotas, ela pode ostentar os números da sua mudança. Hoje ela é muito mais plural, muito mais diversa, muito mais eclética, muito mais parecida com a comunidade gaúcha. Antes, por suas excelências, a URGS pede pelo desprovimento do recurso extraordinário, pela confirmação da costumabilidade do sistema de cotas para egressos de escola pública e relembra palavras do sábio rei Salomão em uma versão mais contemporânea. Defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos. Defenda a justiça, agem a favor do pobre e do necessitado. Obrigada. Obrigada, vossa excelência. Presidente, relator, vossa excelência volta. Mais uma vez, por sua licença, ao eminente presidente e aos demais colegas, para fazer um resumo, porque a matéria foi exaustivamente debatida quando julgamos a DPF 186. E naquela sentada, nós decidimos, dentre outras coisas, primeiro, a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. Em segundo lugar, a constitucionalidade da utilização dessas políticas na seleção para o ingresso do ensino superior, especialmente nas escolas públicas. Terceiro lugar, decidimos também, pela constitucionalidade, o uso do critério étnico-racial por essas políticas. E, em quarto lugar, a auto-identificação como método de seleção. E, finalmente, dentre outros vários argumentos que foram sufragados por este plenário, a constitucionalidade da modalidade reserva de vagas ou de estabelecimento de cotas. Então, esses argumentos eu estou repelindo com base naquilo que foi decidido no julgamento da DPF 186. Restaria um último argumento, que também foi implicitamente rechaçado durante aquele julgamento, com seja, a ausência de lei formal autorizadora desta ação afirmativa da reserva de cotas. Mas, dentre outros argumentos, eu observo que a lei de diretriz e base da educação nacional, que é a lei 9.394-96, deixa para as universidades o estabelecimento dos critérios que devem ser utilizados na seleção dos estudantes, tendo em vista, especialmente, a repercussão desses critérios sobre o ensino médio. E, evidentemente, este dispositivo da lei de diretriz e base da educação, artigo 51, tem amparo, tem SPEC, tem esteio no artigo 207 da Constituição Federal, que garante às universidades a autonomia didático-científica. O que nós temos na espécie, nós temos que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul reservou 30% de vagas para egressos do sistema público, destinando 50% destas vagas para aqueles que se autodeclaram negros. E mais umas tantas vagas para os indígenas. Eu entendo que estes critérios estão em conformidade com aquilo que decidimos na DPF 186. Não há nenhuma discrepância. Penso que cada universidade deve, realmente, ser prestigiada no que concerne o estabelecimento destes critérios, sobretudo, como foi dito da tribuna, desta universidade, que é uma das maiores e mais reconhecidas no país, em termos de excelência acadêmica, certamente, soube estabelecer critérios concentrâneos com a realidade local. E, de mais a mais, como disse, a meu ver, corretamente o Nishima Mendes, nós estamos passando por uma fase de um certo experimentalismo, em que cada universidade procura atender as metas e as diretrizes estabelecidas na Constituição, sobretudo, naquilo que respeita ao atingimento de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Dito isso, Sr. Presidente, pedindo um vênia mais uma vez pelo resumo que fiz, eu estou, então, conhecendo do recurso extraordinário, mas negando o provimento ao mesmo. É como voto. A Excelência conhece do recurso extraordinário, negando-lhe provimento. Bem, eu vou fazer a coleta individualizada de votos à ministra Rosa Weber, como vota. Sr. Presidente, Srs. Ministros, eu, em função do exaustivo debate, agora, inclusive, lembrado pelo eminente relator ao julgamento da DPF 186, talvez suficiente fosse apenas que ele me reportasse ao belíssimo voto do eminente relator e dissesse que estou acompanhando na íntegra pela sua excelência, inclusive, e pelos seus próprios fundamentos, com relação a este, esta tese, a este argumento novo da ausência de lei formal e forte na lei de diretrizes e bases. Seria o suficiente. Mas eu sou gaúcha de Porto Alegre e fiz o meu curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Faculdade de Direito de Porto Alegre, com muita honra, com muito orgulho. E queria aqui prestar uma homenagem, a homenagem à desembargadora federal, Maria Lúcia Luz Leiria, colega de turma da ministra Ellen, inclusive, que foi a redatora designada do acórdão. Então, como se trata de um acórdão lavrado ao julgamento de um resame necessário, remesse oficial e uma apelação em mandado de segurança, eu vou me permitir, homenageando a desembargadora federal, Maria Lúcia, sem prejuízo das belíssimas sustentações orais que aqui ouvimos, a partir, assim, final do seu voto divergente, que foi o que prevaleceu. Diz ela, no caso específico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o edital do concurso vestibular 2008, estabelecera um percentual de 30% das vagas para egressos do sistema público, destinando, deste total, 50% para autodeclarados negros. Vale dizer, não havendo um número de autodeclarados negros, as vagas continuavam para egressos do sistema público, não revertendo automaticamente para o acesso universal. Dessa forma, no curso de administração noturno, a que objetivava o impetrente, de um total de 160 vagas, 112 estavam destinadas para acesso universal e 48 para inclusão social, sendo destas 24 para autodeclarados negros. Não havia, pois, para o candidato impetrante, o acesso a 160 vagas, se a sua colocação era a centésima trigésima segunda. Sabia, pelo edital, que estavam disponíveis 112 vagas e não 160. Desta forma, se há um número determinado de vagas reservado para candidatos provenientes do ensino público e para candidatos autodeclarados negros provenientes do ensino público, ninguém retira o lugar de ninguém, estando os cotistas apenas ocupando um espaço que lhes é de direito. Inexiste, pois, o alegado direito líquido e certo da parte impetrante. Anto exposto, voto por dar provimento à apelação e arremessa oficial. Senhores ministros, à luz da nossa Constituição, diante deste sistema de cotas, observada, e a racial observada, a própria, com reserva, inclusive a origem do ensino público e a própria reserva para indígenas, eu entendo que o sistema instaurado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul guarda absoluta consomência com a Constituição da República, quando estabelece como seu fundamento a dignidade da pessoa humana e ainda diz constituir o objetivo fundamental a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Com o eminente relator, presidente. Excelência, acompanho o eminente relator. Acolho o voto do ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, eu agradeço ao plenário, do ministério do Ministério Público, os advogados presentes e partes. Sr. Presidente, há duas regras de superdireito que se aplicam com um aluno no caso presente. A primeira delas é no sentido de que o direito vive para o homem, não o homem para o direito. De sorte que o direito tem que ser servido aquilo que se constata na vida humana. Em segundo lugar, a máxima latina de que notória não é a gente probaciona, ou seja, que os fatos notórios independem de prova. Ora, já no julgamento passado, nós afirmamos com base em dados empíricos que dificilmente o aluno que estuda em colégio público não chega à universidade pública. Isso é constatável prima face. De sorte que a solução adotada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de reservar 30% das vagas oferecidas para cada curso, alunos ou alunos de escolas públicas, sendo que 10% ou metade é destinada a negros que tenham cursado pelo menos metade do ensino fundamental e todo o ensino médio e o estabelecimento público de ensino, na realidade, assenta uma solução que exatamente converge para essa triste realidade de que o aluno de colégio público e aquele que tem uma descendência afro, ele tem dificuldades de acesso à universidade. Portanto, isso restou pacífico no nosso último julgamento. Ora, e essa solução, ela consegue ser mais perfeita do que a integração étnico-racial, porque ela também leva em consideração a trajetória, o anerosíssimo dos estudantes que cursam o ensino público fundamental e que ele é deficitário em quantidade e também em qualidade. De sorte que a ideologia que gravitou em torno do voto, sedimentada a unanimidade pelo plenário, acerca da igualdade substancial, que é aquela que não seduz com o quanto letra morta no papel, mas é uma igualdade que se baseia na realidade prática, essa solução da Universidade do Rio Grande do Sul é exatamente aquela que permite, como dispõe o artigo 208, inciso V da Constituição Federal, o acesso ao ensino universitário, segundo as capacidades de cada um. Ainda que esses aspectos interdisciplinares não fossem suficientes e já explorados com muito brilhantismo pelo eminente ministro Alator e pela ministra Rosa Weber, é o que se verifica que, na verdade, é uma classificação que leva em conta essa trajetória da vida do aluno, que não encerra, na verdade, uma discriminação, mas sim uma classificação que se denomina na doutrina norte-americana como uma classificação benigna, como destaca o professor Alves Chemerinsky no seu livro sobre os princípios e as políticas na Constituição americana. De sorte, senhor presidente, que com esses breves fundamentos, uma vez que nós já tivemos oportunidade de destacar outros aspectos, quando do julgamento das ações afirmativas, eu também destaco esse aspecto jurídico, estritamente jurídico, que a ministra Rosa Weber é ao seu, de que havia no edital, um aviso, e o edital é a regra do concurso, de que essas vagas seriam reservadas. Eu também entendo que o recurso ordinário não merece aprovimento e acompanha o relator. Então, V. Exª dá também pelo desprovimento do, improvimento do recurso extraordinário, na linha do voto do relator, como voto o ministro Dias Toffoli. Como relator? Como relator, como voto o ministro, a ministra Carmen Lúcia. Sr. Presidente, eu também reitero, quanto dito nas outras ações, na ação na DPF, acompanhando a voto do relator, faço juntado do meu voto escrito e acompanho para me dar provimento ao recurso. Muito bem. V. Exª no mesmo tom, conhece do recurso, mas lhe nega aprovimento. O ministro Joaquim Barbosa. Também, exemplo do que fiz lá da DPF 186, acompanho o relator e juntarei o voto escrito. Muito bem. O ministro César Peluso. Também acompanho o relator. Ministro Gilmar Mendes. Sr. Presidente, eu também acompanho o relator, como já fizera em relação à DPF referida, mas também aqui vou me permitir fazer algumas considerações. Tal como no debate que tivemos a propósito do tema do ProUni, a questão aqui é da Universidade Pública e ela merece algumas considerações. Nesse quadro de desigualdade que se aponta, presidente, talvez a Universidade Pública seja um destacado exemplo de desigualdade, porque nós cultivamos um modelo elitista de ensino na Universidade Pública. Tanto é que, passados todos esses séculos, nós temos uma população de 1,8 milhões de estudantes na Universidade Pública. em quanto só aquele programa ProUni, para 1,43 milhões de estudantes, em pouco tempo, nós teremos mais pessoas beneficiadas nesse sistema do que na escola pública. E por quê? Por um modelo, obviamente, concebido de forma elitista. Poucos alunos em sala de aula, quem já participou de colegiado nas universidades públicas, sabe que nenhum professor está disposto a dar aula para mais de 30 alunos, quando o faz, não é? Quando nós sabemos que no exterior há professores dando aulas para 800 pessoas. Me chamar apenas uma observação, pelo menos para nós darmos a nossa experiência própria. Eu estudei numa sala de aula, que é até o apelido interessante, porque eles vão no Rio de Janeiro, em Bahia, de tão grande que era, porque tinham 150 alunos. As salas de aula da universidade, que eu tive uma experiência direta, elas são preenchidas. O ministro Joaquim Babal está aqui presente, foi meu colega de congregação que pode afiançar. As salas de aula dessas universidades, porque tem uns 100 alunos, 80 a 100 alunos normalmente. Então, em geral, é perto do... Só para compararmos e ficar... O professor de uma universidade pública, também a remuneração é completamente extinta. A calma de vida exterior, em duas enormadíssimas universidades, não há termos de comparação no que diz respeito aos vencimentos dos professores universitários em outros países adiantados e os nossos. Apenas isso. Por que, senhor, eu não sei. Quer dizer, realmente, há uma grande diferença para todos nós. Sim, mas... É verdade. É dar aula para 30 alunos e para 100, 100 alunos. Sim, mas, senhor, tu vê, senhor, 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 senhor. Essa discussão é importante, e neste caso específico essa discussão é importante, por quê? Porque se tivéssemos um pouco mais de vagas num curso de administração, esse debate não estaria se colocando nesta linha de uma discriminação reversa. Esse é um ponto importante, especialmente em um curso em que nós não temos a necessidade, a universidade de um modelo de números clausos. É evidente que essa questão, que você aponta, é muito séria, mas há um problema de estrutura administrativa. Se nós olharmos, por exemplo, a estrutura toda do modelo europeu universitário, ela não se vale apenas do professor. Mas também do assistente, do assistente voluntário, daqueles, dos doutorandos que trabalham nos diversos institutos e sem remuneração, acabam exercendo atividades acadêmicas relevantes, mas acessórios. Por exemplo, atividade de correção de provas e tudo mais. Então, nós acabamos tendo um grave problema aqui. Tudo é que eu brinco na Universidade de Brasília, que a primeira reforma que a universidade tinha que fazer era uma reforma arquitetônica, era uma derrubada de parentes. Para que, ao invés de 20, colocassem 60 ou 80 pessoas numa sala de aula. Então, aqui está um dos graves problemas desse modelo. Neste caso específico, isso está evidente. E, no caso, chama a atenção um outro aspecto relevante, que já foi destacado, a partir do cuidadoso, o voto de V. Exª, também, no debate ocorrido no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que é a questão da escola pública. De fato, se nós formos olhar, talvez, o retrato geral do Brasil, nós vamos verificar que esse quase que é um critério de caráter social. Porque, em princípio, estão nas escolas públicas, as escolas dos cursos chamados médios, segundo grau, as pessoas de menor poder adquisitivo. Então, o jornal Valor, de duas semanas atrás, se eu não me engano, numa sexta-feira, registrava um estranhíssimo movimento. Aquela coisa que só dá no Brasil, registrando que, nos últimos tempos, em função desse acesso das chamadas classes C, D e E, um milhão de estudantes migraram, supostamente, da escola pública para a escola privada. E, um segundo grau, significa dizer que, para essas famílias que vão tendo rendas mais elevadas, que elas passam a preferir a escola privada. O que, veja, é um sinal preocupante. Agora, aqui, especificamente, no debate do Rio Grande do Sul, e isso foi destacado da tribuna, o que se mostra é que há uma razão das peculiaridades, peculiaridades positivas do estado do Rio Grande do Sul, é uma unidade singular, no Brasil tem excelências que devem ser destacadas, a partir da própria concepção federativa, da autonomia, que marca essa noção clara do Gaúcho, em relação ao próprio sistema federativo, a federação. Veja a discussão sobre os colégios de aplicação, as escolas ou colégios militares. Veja, aqui, de fato, pode estar ocorrendo uma discriminação em reverso, porque, obviamente, e nós sabemos bem, como são disputados os vestibulares para essas escolas militares. Então, aqui, o elemento fáctico é extremamente importante. O ministro de Mário, posso dizer, se me permite? Sim. É só mesmo no Brasil. Pode acontecer uma coisa dele. Uma das maiores violências que se comete nesse país é a de submeter crianças de 5, 6 anos de idade há uma espécie de vestibular para quê? Para o ingresso nessas escolas, nessas escolas de aplicação das próprias universidades. Ou seja, é um preêmbulo à discriminação, né? Então, pessoas, famílias de posses, podem dar um tratamento, um treinamento especial a seus filhos de 5, 6, 7 anos de idade para que eles possam ingressar nessas escolas. O corte já começa ali. Essas escolas, elas são equiparáveis às melhores escolas de primeiro e segundo grau. Esses colégios de aplicação que existem, isso é Rio de Janeiro, São Paulo e várias outras. Colégios de aplicação, digo, vinculados às universidades públicas. Que dão, evidentemente, um acesso privilegiado às próprias universidades. Mas, isso é um ponto importante, mas nós estamos vestibulados hoje para esses colégios militares no nível de, no plano de segundo grau. Sem dúvida nenhuma, o que nós estamos a falar é de um déficit geral de todo o sistema. E tudo indicaria que deveríamos melhorar, e melhorar significativamente, o modelo do próprio ensino público nesse plano. Mas, veja, isso está no debate travado no Rio Grande do Sul. Muitos dos candidatos beneficiários pela reserva de vagas possuem um bom padrão aquisitivo e são oriundos das melhores escolas públicas federais e estaduais da capital. E, por isso, inclusive, das melhores escolas existentes. Colégio Militar, Colégio Aplicação, Colégio Tiradentes, Instituto de Educação General Flores da Cunha, Escola Estadual, Florinda, Tubino, Sampaio, dentre outros. Então, veja, o próprio critério, é importante destacar isso, o próprio critério da escola pública, quando aplicada a determinadas unidades da federação, ele próprio se revela discriminatório. Porque nós sabemos que há um esforço muito grande em alguns estados para que os filhos estudem nessas escolas públicas. Escolas técnicas federais, em alguns estados, e esses colégios de aplicação. E dá-se, então, um fenômeno que eu chamei na outra feita, o fenômeno da eventual perversão, que é o estímulo de usar o caminho facilitário das cotas agora em segundo. Veja, aí, realmente, as cotas se transformam na discriminação em reverso. Presidente, então, eu vou votar na linha também do desprovimento do recurso, porque o programa está se encerrando, mas acredito que esse programa exige meditação. Como exige meditação, realmente, esse modelo que nós temos, caro, oneroso, da universidade pública. Nós falávamos aqui, quando discutíamos o ProUni, que na escola pública brasileira, universitária, nós temos uma relação de seis alunos para o professor. O que é uma média, explica um pouco, ministro Lewandowski, também a questão salarial. Enquanto que a média europeia, por exemplo, é de pelo menos um professor para cada 14 alunos. Veja, portanto, a disparidade que também aqui se acentua. Mas esse caso do Rio Grande do Sul está naquela, realmente, na zona grise, na situação limítrofe. Porque a escola pública do Rio Grande do Sul não é a escola pública de qualquer lugar. É essa escola pública de que nós estamos a falar, que pode levar a essa perversão. Estimular, na verdade, não uma política compensatória, que é necessária dentro do quadro de... Mas pode estimular uma atitude à revista. De aproveitar-se do modelo para se habilitar em vagas, fugindo a concorrência legítima. Era correto, era que um aluno de uma escola pública como essa, concorresse normalmente em um concurso universal. Vestibular. Portanto, com essas ressalvas, presidente, eu acompanho também o voto em limitação relator. Senhor presidente, eu queria voltar brevemente ao tema, mas para chamar a atenção para um aspecto. O impetrante, nesse caso, toda a sua petição é permeada pela alegação de que ele está sendo discriminado. Mas eu cito o trecho aqui para provar, vejam o seguinte trecho que eu vou ler aqui. Frisa-se que a absurda decisão número 134 cria regalias em favor dos candidatos a vestibular que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, federais, estaduais e municipais, garantindo-lhes por via transversa, garantindo-lhes por via transversa, mesmo sabendo do índice de analfabetismo do país. Vejam a gravidade dessa afirmação. Escolas públicas, estaduais, federais ou municipais, significam, se equiparam ou são responsáveis pelo analfabetismo. Isso está na petição inicial. E prossegue. Tais decisões como esta devem ser encaradas como verdadeiro pacto de mediocridade. É a velha alegação de que a exerção de minorias no sistema de ensino, até hoje, restrito a uma pequena elite do país, resultaria em mediocridade. É absolutamente contraditório, não é? Numa ação como essa, em que se alega ser vítima de discriminação, ao mesmo tempo trazer considerações dessa natureza. Vejam como a sensação de pertencimento a um pequeno grupo, a um pequeno, o medo de um pequeno santuário está presente nisso. Ou seja, este lugar é reservado a mim, a meu grupo, a minha casta. Não há lugar para se destacar parcelas, não é, dessa, se fazer reserva de vagas nesse nicho para qualquer outra, para qualquer outro segmento social. É um absurdo o que se lê aqui nessa petição. Simplesmente absurdo. Mas isso é, não é novidade alguma para mim. Isso se lê no Brasil, isso emanou de várias associações universitárias do país nesses últimos anos. Esse discurso absolutamente inaceitável vem sendo reproduzido na mídia do país aí nos últimos anos. Presidente, só para deixar claro que recorre-se, e o recurso que está sendo apreciado, da decisão tomada pelo Tribunal Regional da Quarta Região, que é um recurso extremamente cuidadoso. Tanto que é uma decisão extremamente cuidadosa. Tanto o relator, o Carlos Eduardo Thompson Flores Lentes, quanto a redatora para o acórdão, já que citada no voto da ministra... A juíza Maria Lúcia. A juíza Maria Lúcia, a ministra Rosa Verde, primaram por argumentos extremamente cuidadosos do ponto de vista jurídico. Quanto a causa pretende, os argumentos são lançados e cabe ao juiz apreciar. Agora, o dado importante que o Tribunal ressaltou e que nos faz realmente reflexivos é este, que, a despeito da ideia das ações afirmativas e da reserva de vales, continua a haver um concurso. E este concurso vai se dar entre aqueles que apresentem o melhor resultado. Em relação ao caso da UNB, eu já tinha apontado os sérios problemas daquele tribunal racial. E hoje o objeto de glosa, e o objeto até de chacota. E em relação aqui ao caso do governo do sul, é o debate sobre esse tipo de escola pública. De fato, onde nós temos esse colégio de aplicação, talvez o colégio seja mais elitista do que as escolas privadas. É assim na Bahia, é assim em alguns outros estados. E a partir daí, reserva-se vagas para esse grupo. Que, obviamente, terá facilidade de acesso a um treinamento tudo excepcional, até porque é um modelo experimental. De modo que, com essas considerações, presidente, entendo que, em casos que tais, nós temos que estar dispostos a, eventualmente, examinarmos a discriminação em reverso. Obrigado, V. Exª. Ouço o eminente ministro Marco Aurelio. Presidente, quando apreciamos o pedido formalizado na DPF, não adentramos a questão versada neste recurso extraordinário. nos pronunciamos quanto ao sistema de cotas considerada raça. E aí, aludimos até mesmo a problemática do gênero, na referência à Lei 9.504, de 97, que disciplina as eleições. Como presidente, e digo que aqui está em jogo definir-se, se há como, sob o ângulo constitucional, porque não existe lei específica versando a matéria, está em jogo, sob o ângulo constitucional, definir egressos e distinguir egressos de escolas públicas e egressos de escolas privadas. E parece que esta ação desmente aquela máxima popular, segundo a qual, pagou e passou. Acolho da sentença alguns dados. O impetrante, que houve a concessão da ordem, em primeiro grau, no mandado de segurança, o impetrante obteve média de 566,44 pontos. E ficou na centésima, trigésima segunda posição na classificação geral do curso de administração noturno. Escrito, estaria inscrito, porque o edital, visando o vestibular, contemplou essa divisão, estaria inscrito no rol daqueles que concorreriam ao denominado ingresso universal. Para esses candidatos, houve uma oferta de 112 vagas, de um total de 160 vagas existentes. O impetrante não foi aprovado. Já aqui, eu vejo que não há proporcionalidade presente o sistema de cotas, no que é reservado para o ingresso universal, 112 vagas, de um total de 160. Ou seja, visando implementar um tratamento igualitário, houve uma reserva de cerca de 30% das vagas. Doutrinadores apontam a razoabilidade do Roberto Barroso, tendo em conta a percentagem de 10%. Mas, prosseguiu o proletor da sentença, de sua vez, o quadro de lotação dos candidatos em primeira opção, primeira opção, a opção universal. Revela que o primeiro colocado, aprovado pelo acesso universal, obteve 694,86 pontos. E o último, 573,70. Já o primeiro aprovado, para as vagas destinadas aos egressos do ensino público, cotas exclusivamente sociais, e aqui o fator seria a origem, quanto ao ensino fundamental e o ensino médio, obteve 573 pontos, o primeiro aprovado. E o último, 525 pontos. O primeiro aprovado, para as cadeiras destinadas aos egressos de ensino público, e autodeclarado negros, 527, e o último, 463. Não se faz em jogo o que nós decidimos na DPF, e decidimos apenas sob o ângulo racial para corrigir, como ressaltei, uma desigualdade que vem se perpetuando no tempo. Aqui se faz em jogo o fator de discriminação, que é a origem, escola pública e escola privada. Indaga-se, presidente. Presumindo-se o que normalmente ocorre. Presumindo-se que a administração pública, o Estado, preocupa-se com a escola pública, com a boa formação dos alunos nas escolas públicas. É possível ter esse fator de discriminação como concentrônio com a Constituição Federal, já que não há lei. E aqui nós estamos a cogitar de uma universidade, de uma pessoa jurídica de direito público. A meu ver, não, presidente. A meu ver, a discriminação, ela não se justifica. Nós demos um passo largo no tocante ao problema racial. Nós demos um passo largo, tendo em conta algo muito específico. A discriminação do negro. Nós podemos cogitar de discriminação presente a opção. e na escola pública não estão apenas os menos afortunados. A opção pela escola pública ou privada, se nós assentarmos que é harmônico com a Constituição Federal esse fator de discriminação, nós estaremos de certa forma censurando o próprio Estado no que mantém essas escolas públicas. Não posso presumir que o ensino não viabilize em si o acesso ao ensino público fundamental e médio não viabilize o acesso ao concurso em igualdade de condições considerados os candidatos em geral e, portanto, os egressos das escolas privadas também. Por isso, estou convencido de que não cabe estabelecer a distinção e não sei quantas outras distinções até considerada renda familiar poderão ser estabelecidas para afastar-se o critério do tratamento igualitário. Esse critério é a regra. O concurso em igualdade de condições sobressaindo o mérito dos candidatos e nós sabemos que o acesso à universidade pública se faz numa via muito afunilada, uma via de concorrência maior. Peço ver, minha presidente, a maioria já formada para distinguir as situações enfrentadas. Uma coisa é ter-se a busca do tratamento igualitário, presente à raça, presente até mesmo o gênero, como ocorreu no campo eleitoral. algo diverso é passar-se a distinguir conforme a escola de origem e entendesse que, se tratando de uma escola pública que deve proporcionar um ensino até mesmo de melhor qualidade, tem-se aí algo a justificar. o tratamento diferenciado no tocante ao vestibular. Provejo, presidente, ressaltando inclusive a sustentação feita da tribuna pelo ilustre advogado do recorrente, provejo o recurso extraordinário interposto para restabelecer a sentença prolatada pelo juízo da segunda vara federal de Porto Alegre e, portanto, conceder a segurança concorrendo o impetrante também às vagas que, na percentagem de 50%, se fizeram reservadas aos egressos da escola pública. É como voto. Presidente, gostaria de representar o que é o dado, mas me referindo ao voto do ministro Marco Aurélio. a mim não, 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 Mas parte do debate, ministro. Vossa Excelência não precisa, não precisa, eu quero trazer um dado que acho que não foi debatido aqui. Eu sei que a Excelência jamais concordará com o que acaba de veicular. Por isso que eu quero externar o que eu não vai utilizar esse tempo, porque nos perdemos em discussões. Não, mas essa discussão é prática disso, ministro Marco Aurélio. e eu conheço muitíssimo bem a literatura sobre esse tema. Já não só escrevi que o Excelência é um conhecimento maior do que o conhecimento dos seus padres, mas não por isso o que a Excelência não pode ver, o que a Excelência simplesmente trazendo a razão da Batoria. Olha aqui, ministro, senhor presidente, sobre essa questão, os dados, os estudos feitos nos últimos 30, 40 anos no nosso país e fora do nosso país, é bom não esquecermos que a questão racial no Brasil é estudada de maneira muito mais consequente fora do Brasil do que aqui. Porque nós aqui no Brasil sempre tivemos a tendência a escabotear essas questões, não é isso? mas o que eu quero dizer é que os fatores racial, social, econômico se mesclam a mais do poder nessa questão. Quando examinamos a composição étnica das universidades brasileiras, nós sabemos muito bem que o fator racial ali está presente, mas com certeza também um fator econômico. Para que é muito ilustrativo neste caso o fato de que o impetrante ele que execra a escola pública como eu acabei de mostrar no execra a escola pública é importante ver o percurso dele. Estudou em escola pública em um determinado ciclo, em escola privada paga, provavelmente muito cara para ter acesso a um pequeno nicho. Não é? Então, eu entendo que não há como sustentar a tese de que resolvida a questão racial na DTF 186, nós devamos esquecer os aspectos econômicos e sociais. Falar em escola pública, escola secundária no Brasil, hoje, significa falar em uma posição majoritariamente pobre, de pobres, desde o aspecto econômico. e falar também em negros e mulatos. São esses dados. Um outro dado muito importante que eu gostaria de citar de um magnífico livro escrito pelo professor Edward Telles da Universidade de Princeton. O professor Telles fez um estudo ilucioso sobre essa relação entre o econômico e o racial no Brasil. Chegou algumas constatações. O livro é de cerca de quatro, cinco anos atrás. Tive a honra de prefaciar esse livro. E ele chega à seguinte conclusão. Não há basicamente diferença na desigualdade brasileira entre negros e mulatos. É apenas uma espécie de uma sensação por parte da parcela da sociedade brasileira de que há essa hierarquização. Mas, quando se cuida de tratar da desigualdade econômica, esses extratos sociais estão ali, quase na mesma posição. É um livro magnífico que trata de tudo isso que nós temos debatido aqui nesta sessão e na sessão na sentada anterior. E eu acho que essas questões não podem ser desvinculadas porque elas estão evidentemente imbricadas. Social, a origem do estudante, infelizmente, assim não é, porque não era há 30, 40 anos atrás, como todos sabermos. Muito provavelmente nesse colegiado aqui vai haver alguns como eu egressos da escola pública. Obrigado, você. Essa é a situação do nosso país. Ministro, me parece que o que marcou o voto do desembargador federal, Carlos Eduardo Thompson Flores, nesse caso, a conclusão é de que o programa, segundo a sua visão de ações afirmativas, teria que ter base em particular, sócio-econômicas e que isso faltava ao modelo. O que se percebe, e é bom que se diga, é que o próprio modelo da escola pública universitária, ele é discriminatório. Nós tivemos a oportunidade de discutir nas centenas anteriores. Por que na escola ou a escola privada tem tantos alunos pobres? São os alunos que trabalham e que têm cursos noturnos. Veja, dados recentes, até os anos 70, não havia praticamente no Brasil, na cidade que talvez tenha a mais marca da presença negra no Brasil, Salvador, não tinha escola universitárias noturnas. as escolas públicas eram todas de alunos. O que já envolve um problema sério. Por que? Porque estudar na escola pública e não trabalhar significa ter alguém para sustentar. Uma vez que também nós não temos um sistema de estipêndio, de bolsa que permita esse adequado modelo que daria sustentação a essas pessoas. O modelo alemão, por exemplo, envolve o sistema de bolsa, o BAFG, que permite que o estudante colhe a título de subsídio ou de empréstimo e isso é dado de forma ampla. O fato de existir vaga não significa necessariamente que essas pessoas para lá se candidatarão em função de uma série de limitações. Agora, a questão que está se colocando aqui é de inclusive enfática. O fato de, especialmente na capital Porto Alegre, haver uma série de colégios de elite públicos com razões mais diversas e o modelo da Universidade do Rio Grande do Sul ter adotado o critério de cotas voltado para a escola pública. Em geral, talvez isso fosse correto em todo o Brasil. Mas aqui já se revela uma peculiaridade e para isso se está chamando a atenção e a possibilidade de que nós tenhamos a chamada discriminação em reverso. Esse ponto importante que se tem que fixar. E por conta disso também eu trazia um outro dado que aflora uma matéria publicada no Zero Hora no Rio Grande do Sul que dizia que a despeito da oferta de vagas para esse sistema de cotas especialmente a cota racial no Rio Grande do Sul em razão desses embates no próprio âmbito da sociedade temos tido uma não utilização dessas vagas. Por quê? Porque começa a criar um tipo de constrangimento ou de discriminação daqueles estudantes que se valem do modelo de cotas o que também não é um dado positivo em termos de integração. Então são dados importantes que devem ser levados em conta. Eu desprovejo o recurso tendo em vista que o programa já está se concluindo são cinco anos mas me parece que é um tema que tem que levar a reflexão. Obrigado e aí